Desde 2008 em Vila Nova de Gaia, a ajudar os mais carenciados, que em tempo de crise são muitos e por isso todas as ajudas que a sociedade possa dar nunca são demais. A Associação Humanitária Ações Unidas instalou-se pela mão de Margarida Mota, que preside a associação e o propósito é... Famílias carenciadas, crianças e não só, e adultos que precisam de aparelhos ortopédicos. Pronto, ajudamos quem precisa. Com instalações em Oliveira do Douro, uma zona bastante carenciada, a Associação de Solidariedade Social vive essencialmente de donativos de empresas, particulares e parcerias que estabelece com outras organizações. Nós angariamos fundos, portanto, pelo telefone, empresas, como também a nível particular. Temos a nível de alimentação, nós também temos empresas que nos dão alimentos e os peditórios também que nós vamos fazendo ao longo do ano, que também não são muitos, sei quando nos autorizam, não é? Normalmente são um a dois peditórios por ano, que nos ajudam, alguma coisa, não muito, mas alguma coisa. Estamos inscritos no Banco Alimentar, neste momento só temos direito ainda aos frescos, estamos na lista de espera para os secos. Ainda sem o estatuto de IPSS, a Associação ajuda os mais carenciados com refeições, cabazes para as famílias e campanhas. Em termos de refeições, nós servimos cerca de 50 a 60 refeições diárias. Quanto aos aparelhos ortopédicos, nós tentamos angariar fundos e fazíamos de 3 em 3 meses, portanto, cada campanha. A ajuda de grandes empresas é fundamental para conseguirem dar resposta aos pedidos que chegam diariamente. Mas o trabalho dos voluntários é essencial para que a associação sobreviva. Na cantina social, as refeições são preparadas todos os dias por esta voluntária. Estava em casa e vim para aqui ajudar os pobres. A Presidenta ajuda-me com o cabaz e eu, como estava em casa, vim para aqui. É uma coisa que eu gosto também e ajudo os pobres. Caso necessite... Pode dirigir-se aqui a nós, à nossa sede, que é na Rua Esperidião de Sousa, número 130, em Oliveira de Douro, ou então através do número de telefone 375-1800. Têm que trazer os documentos de bilhete de entidade, o número contribuinte, têm que trazer o IRS, a Declaração da Segurança Social, se estiver desempregada ou com o RSI, o aborno de família. Basicamente é isso, as fotocópias, todas as fotocópias e o atestado de pobreza da junta de freguesia da área da residência. A associação tentará dar resposta aos pedidos que lhe chegam.